Olá pessoal, tudo bem? Sou Giovanni Coelho, especialista em price e tributação. E somos especialistas também em tributação específica também de medicamentos, tá? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o novo lançamento de um produto que a Sintax desenvolve junto às indústrias farmacêuticas. O que é? É um simulador tributário de medicamento. Cara, é um simulador totalmente inovador que a gente implementou e desenvolveu baseado nas melhores práticas de negócio da indústria farmacêutica. O que esse simulador faz para você? Ele ajuda você a analisar o seu preço do começo ao fim da cadeia. Temos simuladores onde ele faz o cenário da indústria vendendo para uma rede a rede vendendo para o consumidor final. E aí mostra quanto que cada um ganha na cadeia, quanto que a indústria ganha e também quanto que a rede está ganhando naquele preço. Porque às vezes a rede na hora de negociar com você, ela pode te apertar, ter mais informações com você e conseguir mais desconto do que realmente você precisa dar para ela. Então montamos um simulador que faz isso. Outra visão do simulador é um simulador que você faz via distribuidor chegando para o PDV pequeno. Será que o produto chega no preço certo lá na ponta? Será que dá lucro para todo mundo contemplando a substituição tributária, o piso e cofins da cadeia? Então montamos um simulador nessa visão também. Outra visão também é a simulação. Você pode simular PBM para ver se o seu PBM está correto, está dando a lucratividade correta. Você pode analisar também o posicionamento do preço. Você pode comparar o seu medicamento versus os concorrentes e ver quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos. Imagina que o seu ponto forte é a lucratividade unitária. Ele deixa mais lucro por produto que vende. Porém, ele tem um ponto negativo que é o custo, ou seja, o investimento que a farmácia tem que ter no seu produto é maior. E aí você pode avaliar você versus o concorrente que você pode estar combatendo. Se você estiver perdendo o mercado, você pode analisar ele, colocando apenas o desconto de compra e o desconto de venda que a farmácia está praticando. Pronto, você já tem o cenário tributário pronto. E isso aí demora menos que 5 segundos. Você começa a analisar. Tá bom? Então é isso aí. Tem várias visões. Então se você é da indústria farmacêutica, ou tem um amigo da indústria farmacêutica, quer entender, quer aprender mais, quer um simulador, uma ferramenta de price especialista para você da indústria farmacêutica, entre em contato com a Sintax. Teremos prazer em fazer uma reunião e apresentar essa ferramenta e o que ela pode te ajudar nos pontos estratégicos do seu negócio. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e nos vemos por aí. Tchau, tchau.